Por que os aviões não fazem stream dos dados das caixas pretas para ficar mais fácil investigar os acidentes? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Sempre que temos um acidente em que as caixas são danificadas, como no caso agora do acidente com o avião da China Eastern, as pessoas ficam indignadas e começam um verdadeiro mutirão de inovações no Twitter, no Instagram, no Facebook, para resolver esse problema, trazendo soluções milagrosas. E tem o pessoal que sempre pergunta... Esse negócio aí de banda, que não tem banda de satélite, não é problema nenhum. Afinal, o avião já tem Wi-Fi. É só usar para fazer o stream das caixas pretas. Então vamos tentar entender só um pouquinho do porquê ainda é do jeito que é, tá bom? Primeiro de tudo, nós temos duas caixas pretas a bordo de um avião. Uma que grava 25 horas contínuas de centenas de parâmetros do avião com milhares de amostragens por segundo. Esta caixa é chamada de gravador de dados do voo. Temos uma outra caixa que grava os últimos 120 minutos de áudio em quatro canais distintos em um loop contínuo de duas horas. Esta é chamada de gravador de vozes. E por que ela só grava as últimas duas horas? Porque nada do que é falado no cockpit interessa a ninguém, a não ser as pessoas que estavam lá. O único interesse dessa gravação é em caso de acidente. E nesse caso, duas horas são mais do que suficientes. Com a tecnologia de satélite de hoje, por que esses dados não são transmitidos por satélite e guardados lá na nuvem? Vamos analisar alguns pontos. Primeiro, em um dia comum, a gente tem, em horário de pico, por volta de 10 a 15 mil aeronaves comerciais simultaneamente em voo. Esses dados são do Radar Box e do Flight Radar, tá? As duas caixas, gravando continuamente, produzem um enorme volume de dados. O Boeing 787 sozinho produz 15 gigabytes de texto por um voo de 10 horas. O que é isso? Isso é equivalente a todos os dados contidos na Wikipédia, em todas as línguas, sobre todos os assuntos do mundo. É isso aí. 1.787 durante um voo de 10 horas gera toda a Wikipédia do mundo. E o pior, a próxima geração de aeronaves vai produzir entre 5 a 8 terabytes de dados por voo. E a indústria já estima que a frota em 2026 vai gerar 98 bilhões de gigabytes por ano. É claro que eu poderia falar esse número em petabytes, mas além de ser uma medida não muito usada, o gigabyte dá uma perspectiva melhor, né? E com a tecnologia que a gente tem hoje, transmitir e armazenar em tempo real toda essa quantidade de dados via satélite é praticamente impossível. Eu já sei que você está aí gritando agora. Ah, mas o Starlink vai resolver isso. Já chegamos lá com os outros pontos. O segundo ponto. Todo esse enorme e caro volume de dados não serve para nada. As companhias aéreas já fazem uma telemetria de alguns poucos parâmetros para observar a saúde da aeronave em voo e programar uma manutenção preditiva. Mas todo o resto que serve para uma caixa preta não tem valor prático. Então você criar uma infraestrutura caríssima e complexa, usar o Starlink para usar somente uma minúscula fração de dados, em caso de acidente, não parece muito eficiente. Afinal de contas, a gente às vezes passa anos sem ter um acidente em aviação comercial. Terceiro ponto. Todos esses dados gravados hoje nas caixas pretas são apagados constantemente e ninguém tem acesso, já que o único propósito delas é a investigação em caso de acidente. Agora, se os dados forem transmitidos através de conexão, qualquer pessoa com conhecimento e má intenção pode interceptar essa comunicação. E além da privacidade ir embora, quem garante que um terceiro não possa alterar os dados que foram transmitidos? Então a gente tem uma grande questão de segurança aí envolvida. Quarto ponto. Qual é a garantia que a informação vai sempre ser transmitida do avião para o satélite? Especialmente naqueles últimos segundos em caso de acidente. Transmissões sem fio, com satélite, Wi-Fi, Starlink, são suscetíveis à interferência eletromagnética de tempestades, por exemplo. E se uma das contribuições para o acidente for a perda total de força elétrica no avião? Como é que os últimos segundos essenciais para a investigação vão ser enviados por satélite? Então é por essas e mais outras razões que as caixas pretas são autossuficientes, à prova de fogo, suportam impactos imensos e possuem a sua própria bateria, que faz com que o gravador funcione até praticamente o momento do impacto. Mas é claro que em acidentes como o da China Eastern, o impacto foi tão gigantesco que uma cratera de 20 metros de profundidade foi criada no terreno. Apesar do invólucro do módulo de memória ter sobrevivido a tamanho impacto, o chip em si sofreu danos. E também tem os casos em que o avião simplesmente desapareceu, como é o Maleja, o caso do Maleja MH370. Então a indústria precisa fazer alguma coisa para essa minúscula fração de casos que aconteceram. Então, apesar de todos esses pontos que eu levantei, os fabricantes estão trabalhando em potenciais soluções, ou eu diria potenciais ideias, como compressão extrema dos dados, fazer o stream de apenas alguns subsets de dados, e streamar esses dados. Streamar é um verbo bem feinho, né? A Bia tá rindo ali, mas é vocês jovens que falam assim. Então, streamar esses dados é só quando o avião estiver em uma atitude fora do envelope normal de voo. E aí, significaria que ele poderia estar numa condição que poderia levar a um acidente. Mas, ainda assim, teríamos essa questão da força elétrica, como é que isso vai funcionar. Bem, e o não menos importante de lembrar nessa história toda, é que os engenheiros aeronáuticos não são pessoas bobinhas não, tá? Na verdade, eles são inteligentes acima da média. Afinal, eles fazem um avião de toneladas voarem pelos céus a 900 km por hora, com o Wi-Fi dentro, conectando com o satélite. Tão bobo eles não são. Se não existe ainda uma solução hoje, é porque não é tão fácil como alguns comentaristas acham que é. Tá bom? Eu espero ter jogado alguma luz sobre esse assunto que sempre vem à tona quando ocorre um acidente e existe dificuldade de recuperar a caixa preta. Se gostou, considere apoiar o nosso conteúdo a partir de R$ 2,99 por mês. São várias vantagens para você que é membro, incluindo vídeos exclusivos dos bastidores. E o seu nome também, ó. Aparece aqui nesse cantinho e fica pra sempre no vídeo. Tá bom? Se inscreva se não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo.